Fala galera, Kaique falando aqui trazendo mais uma notícia do nosso tricolor. Dessa vez uma notícia que pegou muita gente de surpresa nessa noite de quinta-feira. O São Paulo vendeu hoje o atacante Brenner para o clube Cincinnati dos Estados Unidos. O acordo foi costurado na manhã de hoje pela diretoria e representa a maior negociação de um jogador sul-americano com a MLS, Major League Soccer. Os valores ainda são tratados com sigilo, mas giram em torno de 18 milhões de dólares por volta de 100 milhões de reais galera. O atacante de 20 anos ficou fora do treino dessa manhã no CT da Barra Funda por causa da negociação com esse clube. A saída foi um pedido do próprio jogador galera, o próprio Brenner pediu para ser negociado. Muita gente está falando, muitos bolas que foi após o ocorrido com o ônibus do São Paulo que foi atacado por torcedores quando se dirigia ao Morumbi. Sem dinheiro em caixa para buscar reforços e com muitas dívidas, o São Paulo se viu obrigado a negociar o jovem de 20 anos no mercado da bola. Os clubes também entre o Cincinnati e o São Paulo entraram numa parceria que envolverá jogadores das divisões de base. Com a negociação com o Cincinnati, Brenner já ficará fora da partida contra o Ceará na próxima quarta-feira que é válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Então galera, todo mundo foi pego de surpresa por essa notícia do Brenner. Eu particularmente nem esperava essa notícia tão cedo, não antes do final do Campeonato Brasileiro. Mas qual a opinião de vocês sobre isso? Todos nós sabíamos que alguém teria que ser vendido. E já que ele pediu para ser negociado, São Paulo só juntou as duas coisas e fechou o negócio. Mas deixa a opinião de vocês galera. Qualquer novidade aqui que tiver nas próximas horas ou amanhã, postarei aqui no canal. Beleza? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e até mais.